Olá! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir com reação no final da partida União Corinthians, bateu o Unifacisa e vence segunda partida consecutiva na Liga Nacional de Basquete. A gaúcha Daiane dos Santos é escolhida para integrar o Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro. E aqui nos estúdios a gente conversa com Nelson Ilha, presidente da Associação Internacional de Solim, pois amanhã começa em Porto Alegre o Campeonato Brasileiro da categoria. Bom dia! Muito bem! Abrimos o TVA Esportes desta quinta-feira, último dia de fevereiro, pois é, amanhã já é março, né? Falando de basquete, o União Corinthians conquistou ontem à noite em Santa Cruz do Sul a sua décima vitória no NBB. A equipe gaúcha recebeu a Unifacisa e ganhou por 98 a 92 com grande atuação no último quarto da partida. O time anotou 30 pontos para virar o placar e garantir o triunfo. O jogo começou equilibrado com as duas equipes se alternando na liderança do placar. No intervalo, vantagem parcial dos paraibanos por quatro pontos, 49 a 45. A equipe da Paraíba fez um bom terceiro quarto e chegou a nove pontos de vantagem. Mas com uma parcial de 30 a 15 no último período, o União Corinthians reverteu a vantagem da Unifacisa para garantir sua décima vitória. Dwayne Johnson foi o cestinha da partida, anotando 29 pontos para os gaúchos. As duas equipes estão na zona de classificação aos playoffs do NBB. A Unifacisa é a sétima colocada com 16 vitórias e 11 derrotas. Enquanto o União está em décimo quarto com 10 vitórias e 17 derrotas. A Unifacisa continua sua passagem pelo Rio Grande do Sul. Amanhã encara o Caxias do Sul na Serra a partir das 8 horas da noite. Bom, aqui no TVE Esportes a gente está recebendo Nelson Ilha, que é o presidente da Associação Internacional de Solim e juiz internacional. Nosso convidado para a gente conversar aí de mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Solim. Começa amanhã aqui em Porto Alegre no Clube Veleiros do Sul. Bom dia, Nelson. Muito obrigado mais uma vez por atender aqui e falar de vela, falar de bons ventos que trazem para Porto Alegre o Campeonato Brasileiro. Bom dia, Marcelo. Primeiro agradecer à TVE por mais uma vez dar espaço para a vela, que é bastante importante para a nossa modalidade, para a vela que é olímpica e que tem bastante relevância no mundo do esporte. Então agradecer inicialmente essa oportunidade de poder estar aqui com vocês. Como é que está formatado esse Campeonato Brasileiro para a gente compreender? Quantos participantes? Conta para a gente. Bom, o Campeonato Brasileiro, esse é o 54º Campeonato Brasileiro, então a gente tem todo ano realizado o campeonato. A classe Solim é uma classe com barcos, com quilha, com três tripulantes e barcos pesados, pesam mais de uma tonelada. A gente tem concentrados aqui no estado 12 barcos, se espera que todos participem, com três tripulantes cada um, então isso dá 36 tripulantes, 36 velejadores. Nós temos uma tripulação de São Paulo, temos uma tripulação alemã que veio para a Copa Amizade na semana passada. Então foi uma logo em seguida, uma competição importante, uma logo em seguida. Exatamente, foi feito o encontro internacional na semana passada, que foi um sucesso com cinco países. E aí um alemão resolveu ficar, assim, a nível internacional, a nossa flotilha é considerada uma dos tops do mundo. Tanto que o atual campeão mundial é aqui de Porto Alegre, é do Veleiros, vai correr esse campeonato brasileiro. Começa amanhã às 15 horas, duas regatas, no sábado às 14 horas nós teremos mais duas regatas e no domingo às 13, mais duas regatas. São seis regatas, todas na raia da Pedra Redonda, que é a raia que fica ali na frente da Pedra Redonda. E a previsão é de ventos bons. Tempo bom também. Tempo bom também, a gente vê aqui nessas imagens um vento fraco, provavelmente nós vamos ter ventos mais fortes esse final de semana. Que é importantíssimo para a classe. Que é muito bom, é muito bom para velejar e para mostrar também o nível e o desempenho dos velejadores. Bacana. Ela é dividida por categorias, classes também, não só para o público geral entender? Na verdade, nessa classe a gente tem duas categorias. A gente tem a categoria Open, que corre todo mundo, e a gente tem a categoria Classic, que são barcos antigos, fabricados abaixo de 1980. Então, são barcos que têm, vamos dizer assim, a desvantagem de serem antigos, mas então a gente divide e faz a categoria. Os Classics, que a gente chama, eles podem correr na Open e tem um prêmio especial por ter essa característica de serem barcos antigos. Legal. Essa competição que acontecerá aqui em Porto Alegre, ela conta pontos para o ranking nacional, de qual maneira? É uma competição nacional, como a gente já até afirmou, mas como é que é a contagem de pontos para esses atletas? É, o brasileiro, ele conta pontos para o ranking internacional. A gente tem um ranking internacional que engloba vários eventos no mundo inteiro, mundial, sul-americano, os continentais, que é o sul-americano, o norte-americano, europeu. E o brasileiro é um dos, dentro do Brasil, é o que mais pontua. Bacana. O público de balde geral vai poder acompanhar? Bom, as regatas vão ser na Pedra Redonda, dá para se ver da praia de Ipanema e dá para se ver também da praia da Pedra Redonda. O clube disponibiliza um barco para eventuais espectadores. Normalmente são familiares das pessoas que estão correndo. Hoje em dia, com o YouTube, essas coisas, o clube acaba fazendo também uma divulgação de... De transmissão? De transmissão. O que acontecerá? É, ao vivo ali alguns takes, não vai ser toda a regata, mas alguns takes ao vivo com certeza vai haver. Então, o pessoal pode também acompanhar, quem tem curiosidade... Pode acompanhar pelo site do Veleiros do Sul, que é vds.com.br. Bom, o legal de falar é que essa competição é um preparatório para o Mundial, que acontecerá em Porto Alegre em 2025, uma terceira vez acontecendo. Esse ano se completa há 20 anos a primeira edição internacional que aconteceu aqui. Isso mesmo, Marcelo. E é uma expectativa bacana também, né? De ter todos esses competidores e tudo mais circulando pela cidade, circulando com as velas por aqui, né? Sem dúvida. Assim, o clube... O primeiro campeonato mundial internacional que o Veleiros do Sul realizou foi dessa classe, foi do Sol, em 2004. E foi um marco para o clube, foi uma virada de página, mostrar assim... Não só para os sócios do clube, para a cidade, né? Que pode atrair esse tipo de turismo, que é o turismo esportivo. A gente fez um excelente campeonato, com uma divulgação bastante forte. Depois a gente conseguiu trazer novamente o campeonato mundial em 2010. E agora estamos com a incumbência de realizar em novembro de 2025, a terceira edição no Brasil desse campeonato mundial dessa classe. Já existe bastante expectativa. A gente provavelmente vai ter, certamente vamos ter um outro evento também internacional em fevereiro de 2025. Ah, já. Se chama... Sempre se preparando. Já tudo é preparatório para esse mundial. E existe, assim, uma expectativa muito grande de a gente fazer um belo evento aqui e ter apoio, obviamente, de todos os órgãos de Porto Alegre e do Estado. Bacana. A gente vai atualizando aqui no TV Esportes também, essas competições internacionais da classe Solen. Nelson Willian, que é o presidente da Associação Internacional do Solen, falando aí justamente desse campeonato brasileiro que acontece a partir de amanhã e segue até domingo, o pessoal vai poder acompanhar tanto nas redes do Veleiros do Sul como também, loco, né? O pessoal pode tentar acompanhar. Aquele binóculo também, por que não, né? Com certeza. É bonito de ver, né? É muito plástico, né? Exatamente. A beleza, né? A água, o lago, né? Tudo mais. Maravilha. Nelson Willian, mais uma vez, muito obrigado. Tá bom? E bons ventos, mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado à TVE, mais uma vez, por essa oportunidade da gente mostrar um pouquinho do nosso esporte. Esse é o nosso papel. Obrigado, hein? Bom, hoje é dia de torcer pelos tenistas gaúchos Rafael Matos e Orlando Luz no ATP 250 de Santiago, no Chile. Melhor duplista do Brasil no momento e número 46 do ranking mundial, o porto-alegrense Rafael Matos e o seu companheiro, o colombiano Nicolas Barrientos, superaram ontem os brasileiros Fernando Romboli e Marcelo Zorman, dupla que entrou no torneio de última hora após a desistência dos jogadores previamente designados. O duelo foi mais equilibrado do que o esperado. Mesmo assim, após uma hora e 35 minutos, Matos e Barrientos confirmaram o favoritismo. Vitória dos cabeças de chave número 3 por 2-7 a 0, parciais de 6-4 e 7-6, com 8-6 no tie-break. E hoje tem mais. De olho num lugar nas semifinais da competição, os campeões do recente Rio Open vão encarar o equatoriano Diego Hidalgo e o colombiano Cristian Rodrigues. No saibro do torneio chileno, nesta quinta-feira, também vai estar Orlando Luz, outro tenista aqui do estado. Presente no torneio, graças a um convite dos organizadores, Orlandinho tem como parceiro Matias Soto, um jogador da casa. Seus adversários serão os norte-americanos Ivan King e Reece Stoud. Quem ganhar o duelo também avança para as semifinais. Bacana, né? Pois é, a gente tem mais uma notícia bacana. A gaúcha da Anne dos Santos, que fez história na ginástica artística brasileira e mundial, foi escolhida para integrar o Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro. A comissão avaliadora do COBE anunciou esta semana os nomes de mais quatro ex-atletas que vão ter seus pés ou mãos eternizados no Hall da Fama da entidade. Além de Daiane, serão homenageados a Frânio Costa, do tiro esportivo, que faleceu em 1979, Ednancy Silva, do judô e ainda o tenista Gustavo Kirten. Na definição dos escolhidos, foram avaliadas as trajetórias pessoais de cada um deles, a representatividade e os feitos históricos para o país. Daiane dos Santos, hoje com 41 anos, foi a primeira ginasta brasileira entre mulheres e homens a conquistar uma medalha de ouro em um campeonato mundial da modalidade. Ela também fatorou nove ouros em diferentes etapas de Copas do Mundo de ginástica artística. A Porto Alegrense anunciou a aposentadoria como atleta em 2012, aos 29 anos após os Jogos Olímpicos de Londres. Faltando seis meses para os Jogos Paralímpicos de Paris, a nadadora Carol Santiago tem uma rotina intensa de preparação. O Comitê Paralímpico Brasileiro postou um vídeo da atleta do Grêmio Náutico União e fez até uma brincadeira com a agenda intensa da campeã olímpica e mundial. Oi pessoal, aqui é Carol Santiago da Natação Paralímpica. Faltam seis meses para os Jogos Paralímpicos de Paris e a gente está super ansioso por aqui. A gente está em plena semana de força, já foram muitas semanas de treinamento até aqui, mas antes da seletiva a gente tem duas semanas de força. Uma semana de descanso, uma semana de descanso. Temos tomada de tempo, mais duas semanas de força, mais uma semana de descanso, uma semana de descanso. Temos a seletiva, depois a gente volta para continuar mais todos os votos de força. Temos vários dias de bastante treinamento na academia, muito treinamento dentro da piscina, muito treinamento específico, várias avaliações. E por fim chegaremos até os Jogos Paralímpicos de Paris, o máximo preparado possível. Estamos bastante animados para poder chegar lá e ter os nossos melhores resultados. Exatamente, tem que acelerar aí, né? Pois é, em Canoas, na Grande Porto Alegre, Peneiras selecionam até amanhã jovens para o projeto Atleta Cidadão do Futuro. São nove modalidades, do basquete ao vôlei, passando aí pelo atletismo e hóquei. As peneiras começaram na terça-feira com o futebol feminino, novidade deste ano. Também teve vôlei masculino e feminino. Hoje à tarde tem seleção para futebol, handebol e hóquei, masculino e feminino, no Centro Olímpico Municipal. No Estação Cidadania tem atletismo e ginástica rítmica. Na sexta, segue a triagem no futebol e na ginástica, além do judô, masculino e feminino, dos 5 aos 12 anos. A gente vai ficando por aqui, o TVA Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Até lá, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto